Música No entrevista à série Saúde, o médico Jorge Joana fala de um assunto que preocupa cada vez mais autoridades sanitárias no Brasil, intoxicação alimentar. Música Doutor Jorge Joana, nesse universo perigoso da intoxicação alimentar, o perigo mora ao lado e ele é muito mais grave do que a imprensa revela à sociedade. A alimentação, ela é fonte de energia, ela é fonte de vida. Entretanto, quando mal manipulada, ela é fonte de doenças, ela é fonte de complicações. Não apenas mal manipulada, quando também mal armazenada, isso pode causar problemas. Então, é preciso que haja uma consciência muito grande da parte das pessoas que preparam o alimento, que o preparem de modo adequado, que evitem manuseio indevido e que após preparar, façam a sua exposição para consumo também de modo adequado ou então a sua conservação. Muitos alimentos após preparados são guardados, por exemplo, em congeladores. Tem que ser feito de modo adequado para impedir proliferação bacteriana, que acontece mesmo dentro de refrigeradores. Vamos agora exemplificar alguns desses alimentos que são perigosos nesse universo, começando por maionese e também a questão dos mariscos. Você tocou em dois aspectos muito importantes. As maioneses, elas devem ser preparadas e consumidas num prazo máximo de quatro horas. Elas têm a capacidade de permitir a proliferação bacteriana, principalmente numa cidade como Belém, que é de clima quente e úmido. Então, é muito perigoso você preparar maionese e deixar para servir após mais de quatro horas. Os mariscos são fontes de infecções gravíssimas. As infecções, quando o marisco deteriora, seguramente trazem problemas sérios às pessoas e, às vezes, até mesmo fatais. Os exemplos estão aí. Ostras, caranguejos, camarões. Então, quando você suspeita de que aquele marisco está contaminado, é melhor não consumi-lo. Agora, um alimento que faz parte do nosso dia a dia aqui no Pará, que é o açaí. Qual é a relação dele com a doença de Chagas, doutor Oana? Nós tínhamos a tranquilidade de consumir açaí e a preocupação apenas com a água. Hoje, existe uma outra preocupação. Com a chegada do vetor, que é o barbeiro, vindo pela estrada, naturalmente, todo o açaí que advém da zona da estrada tem um risco potencial de estar contaminado e ter a presença do barbeiro, que é o vetor, que se for manipulado junto com o açaí, se transforma num risco para a vida de quem o consumir. Já o açaí que provém das ilhas, este açaí ainda é um açaí muito seguro. Portanto, a procedência do açaí é uma maneira muito importante de nós fazermos a prevenção dessa complicação. O açaí que tem risco de estar contaminado tem uma maneira de você se proteger. Congele antes o açaí, depois descongele e faça o consumo. O protozoário não resiste à congelação. E como entram também nessa questão os chamados lanches rápidos das esquinas, calçadas, bicicletas e até mesmo os restaurantes que vendem aquilo, qual é a preocupação, doutor Ana? Isso é um problema de vigilância sanitária. É muito importante que esses alimentos que são servidos nas ruas, nessas caminhonetes, nessas bicicletas, naturalmente que as pessoas que vendem precisam sobreviver. Entretanto, elas, da sua sobrevivência, não têm o direito de levar doenças para os consumidores. Então, é importante que haja uma consciência que o conteúdo daquelas coxinhas, daqueles bolinhos de carne, sejam efetivamente saudáveis para que as pessoas que a consumam não venham apresentar doenças. Mais perigoso ainda é o conteúdo daquelas garrafas PET reutilizáveis de refrigerante, aonde são colocados os sucos. E nós não sabemos quantas vezes elas são reutilizáveis e de que maneira elas são reprocessadas. Aquilo ali é um problema sério. Se passarmos para uma população de poder aquisitivo maior, nós vamos para a alimentação aquilo. Vamos imaginar que sejam alimentos bem processados e bem armazenados. Entretanto, na hora em que ficam expostos, várias pessoas passam simultaneamente para se servir e, às vezes, um espirro, uma tosse, uma risada, leva a gotícula de saliva para cima daquele alimento e colocando em risco a integridade do que vai ser consumido por quem vier posteriormente. Então, é por isso que já existem legislações exigindo a colocação de anteparos de vidros para que as secreções não cheguem até o alimento. E as preocupações que se deve ter com os alimentos embutidos, enlatados, que têm esses conservantes? Enlatados e embutidos, tem que ter muito cuidado com o prazo de validade. Eles são conservados com conservantes químicos, eles têm corantes, eles têm acidulantes. E o que acontece? Se não houver respeito pelo prazo de validade, deixam de ser alimentos e passam a ser veículos de riscos de intoxicações alimentares. Existe uma grande preocupação com o aspecto da lata, do enlatado. Quando a lata estiver tufada, quando a lata estiver com uma tendência de que dá a impressão que vai explodir e se você, na hora de abrir o enlatado com o abridor de lata, houver a emissão de gases, naturalmente que este enlatado tem um risco muito grande de ser veículo de botulismo. O Clostridium botuline é uma bactéria que tem neurotoxinas e pode levar à morte. É muito grave e, por vezes, nem cura tem. E esse hábito perigoso nacional, diga-se de passagem, de beberem enlatados, costando os lábios nas latas, questão da leptospirose? É, há algum tempo vem havendo essa preocupação, algumas fábricas de cerveja e refrigerantes já vêm fazendo a publicidade de que eles preparam antes, higienizam a latinha e depois colocam um selo de segurança. Por quê? Naturalmente que aquilo ali vem em estruturas tipo pallet e são armazenadas umas sobre as outras e, às vezes, ficam em locais de estocagem. Nada impede que, por exemplo, ratos ou baratas transitem por cima daquilo e podem urinar. E se você colocar uma lata contaminada direto na boca, você poderá adquirir, por exemplo, leptospirose, que é a doença transmitida pela urina do rato e aí deixa de ser saúde e passa a ser doença. E para finalizar, qual seria a preocupação, as dicas também, claro, para as pessoas com relação ao consumo, à manipulação, à conservação desses alimentos para evitar intoxicação alimentar? Que todos os que tivessem a responsabilidade de manipular os alimentos o fizessem pensando que estão preparando para alimentar seus filhos da melhor maneira possível, de uma maneira responsável. A maneira como estocar o alimento, que seja também uma maneira extremamente responsável. Não peço que esterilizem, não peço que criem, por exemplo, uma pasteurização, mas que façam a estocagem da maneira adequada e correta. E as pessoas que vão consumir também têm responsabilidade de verificar se aquele alimento tem um aspecto saudável, se a carne não tem um aspecto de estar passada, se o odor é um odor suspeito, enfim. É importante que você zele pela sua saúde para que você possa continuar ígido e realizando as suas atividades de modo prazeiroso. Vamos agora de giro de destaques. Acompanhe. O Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, por meio da coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo e a Superintendência de Extensão, SUPEX, realizaram a 19ª Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo. Na conferência de abertura, o arquiteto Antônio Tassísio Reis falou do tema Arquitetura e Desenho Urbano, Estética e Uso. A semana teve oito cursos e cinco palestras. A Galeria do Museu de Artes Brasil-Estados Unidos apresentou a exposição Toca Nativa, do artista paraense Emmanuel Franco. Formada por 45 ilustrações produzidas a lápis, pastel e grafite colorido, A mostra foi inspirada em uma reportagem que Emmanuel assistiu sobre pessoas que vivem isoladas. Foi o isolamento de um índio que mais impressionou o artista. A representação do índio está presente em todos os desenhos, inclusive neste, pintado na parede da galeria pouco antes da abertura da exposição. Unanda, educação para o desenvolvimento da Amazônia.